Eu quero o Ronaldinho Gaúcho, mas não só ele. Bom, vocês viram aí no último vídeo, se você não viu, eu vou falar agora. Aí ele lançou mais um grande evento, tá? E nele tem várias cartinhas da hora. Aqui não vem nenhuma delas, aqui não vem nenhuma delas. Mas tem um rala 94, a gente vai tentar pegar esse rala. O negócio é o seguinte, eu já queria o Ronaldinho Gaúcho antes. Ronaldinho Gaúcho lá que saiu já em dois meses atrás. Agora eu quero o Ronaldinho Gaúcho, esse rala e outros jogadores, o Zidane 95 também. Então vamos à caça, é isso, manos. E olhem, fiquem ligados que em breve teremos também os Totti. Sim, eu tô falando, o draft tá ficando top, tá ficando brabo. E aí tá lançando eventos aí incríveis. E o evento do Totti tá chegando, deve ser no início de janeiro, acredito eu, por aí. Então fiquem ligados. Por enquanto esse time aqui, mais ou menos, hein? Não começou como eu queria. Mas de meio campo central foi bom, hein? Joelinton, tem o Rick Puig, temos aqui o Valverde. Vamos de Valverde, a carta radioativa que ela brilha bastante. Opa, opa, olha só, Liron, Joelinton, tem essa jogadora também. Cara, acho que a Liron merece uma vaguinha, hein? Essa cartinha da Liron tá interessante, se bem que o Joelinton também é brabíssimo, né? Mas eu vou pegar a Liron também, por conta do seu overall, que é altíssimo. O outro meio campo central tem um Barella, não é ruim não, tá? Esse Barella aqui é bom. Vamos pra zaga. Por enquanto, nenhuma das cartinhas novas que eu falei, nem do evento delas, né? É Ultimate, Dinastia Ultimate, se não me engano. Segundo zagueiro. Opa, apareceu um Icon. E tem também a zagueirona aqui, mas vamos de Icon. O Camp, meu, brabíssimo. Acho que eu não tirei ele nesse FC ainda. Já na esquerda, simplesmente ele. Theo Hernandes. É esse evento aqui, rapaziada. É esse aqui, ó. Dinastias Ultimate. Então aqui a gente tem que conseguir o Haaland também, 94. O Theo eu já testei, ele é brabo, ele vem pro time. Na lateral direita. Não foi tão ruim assim, né? Molina. Temos aqui o Masdraoi. Tem a Huerta. Vou pegar o senhor Molina. Vamos de goleiro, então? Quem vai fazer o gol pra gente? Ok. Sommer. Temos o Giroud. Será que a gente vai de Giroud no gol, velho? O Giroud é meio zoado, né? Mas sei lá. Tem esse goleiro argentino também, cara. O Sommer é mais goleiro, né? Vamos com ele, vai. O banco tem que salvar um zagueiro nosso. A gente precisa de um zagueiro bom ali na zaga, no lugar daquele 75. É isso. Lateral direito, lateral direito, mais lateral direito. Aí o James pediu a vaga aqui total, né, mano? Mais uma cartinha, Dinastia Ultimate. Zagueiro. Vou ter que deixar o Cafu de lado. Vai que não me aparece o zagueiro depois, velho. Cara, que doido deixar o Cafuzinho. Mas vou ter que pegar o Coliba ali. Eu tenho que garantir aqui, ó. Dói. Dói. Às vezes são escolhas doídas. Mas temos que fazer. Michael, porque ele é brasileiro, porque ele é brabo. De novo esse maluquinho aqui. Temos também o Bruno Fernandes. Faz meio campo central. Acho que é ele, tá? Tem essa jogadora aqui que é braba também. Mas vou pegar o Bruno Fernandes. Senhor Barella perde a vaga. Por enquanto é Little. Por conta de entrosamento. Di Maria também sempre aparece, né? Impressionante. Eu vou pegar até o Rafinha, vai. Pra deixar aquele outro Di Maria aparecer. Opa, 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 opa. Calma, calma que tá bom demais. Calma lá. Churan também Ultimate. E deixa eu ver qual é esse playstyle plus dele aqui. Disputa aérea. Dá saltos ainda mais altos e tem ainda mais presença física na área. Caramba, que cartinha doida, velho. Rapaz, roubou a vaga do Dzeko. Três Dinastia Ultimate. Nada do Haaland, nada do Ronaldinho Gaúcho. Ai, eu pensei que ia vir. Eu juro pra vocês. Eu juro. Eu pensei que ia aparecer aqui, mano. Que vara. Não testei essa cartinha dele ainda. Caramba, 5 barra 5. Que cara tá brabo. E joga de ponta esquerda, tá? Olha. Eusébio, já testei. É um monstro. Literalmente um absurdo. Proif, já testei. É um monstro. E o Gulitão. Vou pegar o Gulitão. Por quê? Eu quero testar o Churan na frente. Só por conta disso. Tá? Só por conta disso. Deixando assim por conta do entrosamento também. Mas o Ronaldinho Gaúcho que é bom ou nada. Eusébio. Tá bom, Eusébio. Vem pro time. Tudo bem, Eusébio. Eu faço um esforço pra escolher você. Talisca. Cara, queria o Haaland. Velho, eu queria testar muito esse Haalandinho. Puskas, que isso? Vamos bater o nosso recorde já? Hum. Cara, ficou bom o negócio, hein? O time ficou bom demais, velho. Mas, infelizmente, eu vou rejeitar esse time pra tentar de novo. Tá? Vamos tentar de novo. Tática diferente, hein? Vamos ver. Não tem ponta essa tática que eu peguei agora. Ó, já começou com o iconzinho aqui. Vamos encaixar ele no time. Tem dois SA e um atacante central. Proif, 93. Tá, o 94 é mais brabo. Mas não tem como não escolher ele, né? Opa, opa. Cliver. É um icon ultimate. É um icon ultimate. Então, atenção, hein? Quem sabe o Donny aí não manda mais. Já temos três icons. O que é isso? Agora que eu notei três icons de início. E aí veio o Benzema aqui. Veio o Messi de bala. Mas vamos pegar esse uruguaio aqui. Por enquanto, só icons barra heroes. Aí o meio campo central já quebra a nossa felicidade, né? Fofana, vai. Ou vamos... Cara, não faço ideia, na real. Fofana. Pô, a chance de a gente bater o recorde aqui dos icons é grande. Aqui não tem... Não pode ser outro. Bernardo Silva, 90. Temos agora quem? Hum... Não foi bom aqui não, hein? Vou pegar o zagueiro alemão. Vamos pra mais um zagueiro. Tá. Veio o Vera. Veio aqui alguns jogadores interessantes. Vamos mais de um zagueiro alemão. A dupla do Borussia, né? Não sei se isso é bom. Mas enfim. Na lateral esquerda. Cadê meu Theo agora? Cadê o meu Theo? Yuri Bershich na direita. Simplesmente... Foi bom, hein? Uh, James ou Cancelo? Cara, complicado. Os dois são brabos, mas vou de James porque é o evento mais novo. Quem fecha no gol pra gente? Ransdale. Tá, é um time legal, mas pode melhorar. E a gente quer Ronaldinho ou Haaland? Oxoa, velho. Não, vou pegar o Merey aqui mesmo. Não vai pegar a vaga do Ransdale. Aqui também vamos pegar o Frimpong. Poderia vir um zagueiro brabo, né, mano? Vamos ver o lateral esquerdo. A gente tá precisando. Então o Robertson já vira titular agora. E o campo central também é uma posição que a gente tá precisando. Tem o Fabinho. Será que ele faz? Não, pior é que não. Só faz volância. Opa, 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 opa. Que esa. Esqueceram a foto do maluco aqui, mano. Aí, apareceu do nada. Oh! O homem é mágico, velho. Ele só aparece aqui. E aqui ele esquece. Olha isso, mano. Lankel Zé. Nunca vi esse cara na vida, velho. Que isso? Quem é esse jogador? Que doideira, mano. Eu vou pegar aqui o que esa mesmo. Opa, 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 opa. Vini Júnior final. Eu já tinha tirado esse Vini Júnior? Pelo que eu nem sei. Acho que não, né? Acho que não. Era um que eu tava caçando há muito tempo. Acho que eu tirei ele, na real, já. Vini Júnior eletrizante. Cara, vou ter que ver. Eu acho que eu não tinha tirado ainda ele. O problema é que a gente não tem a posição dele. Mas a gente bota o de SA. Só mandar o Haaland ou o Ronaldinho agora, hein? Talisca. Cadê o Haaland? Cadê o Haaland? Depou o meio campo central. Brabo. Aí já dá uma elevada aqui na meio campo central. Aqui não foi bom não, né? Vamos pegar esse cara aqui. É reta final, hein? 75, 76 por 5. Correia. Tá, fechamos com mais uma. Cara, vou dar mais uma chance. Vou montar de novo. Tá, de novo. Mais uma tentativa. Já veio aqui um Orientes que raramente aparece, né? O problema é que eu tiro a chance de aparecer um Haaland ali na frente, cara. Eu não sei se eu vou com o Cole, com o Mbappé também. Não, vamos pegar o Cole. Vamos deixar aqui livre dessa tentativa agora. Tem Mbappé. Tá bom, não veio o Haaland, mas esse Mbappé aqui é bola, filho. 92. Tinha até o Runei ali. Na esquerda, na esquerda. Ó, veio o homem, hein? Veio o homem que tava sumido antes. Velho. Será que eu dou uma chance pra ele? Vou pegar o cara aqui do Manchester, do Liverpool. Meio campo central aqui, deu ruim. Vou pegar... Quem eu escolho, quem eu escolho. Qualquer um, né? Bora. E aí? Capricho. Isso, Pedri. Aqui foi bom. Aqui foi bom. É assim que a gente gosta. Vem até uma jogadora aqui da... Que nasce Ultimate, pô. 86, mas é o Pedri pé de passagem, né? Essa cartinha dele é muito boa. Um volante brabo de marcação. Será que vem? É... Mais ou menos. Bem mais ou menos. Cara, complicado aqui pra gente, né? Vou pegar o melhor. Mas vai ter que vazar depois. Zagueirão, temos o Marquinhos. E ele vai ser titular. E o outro zagueiro, simplesmente... Não foi ruim, hein? Temos esse cara aqui. E temos o Kipembe. Eu acho que é jogo pro Kipembe. Vamos de Kipembe, hein? Mais um do PSG, inclusive. A lateral direita deu ruim agora, velho. Vou pegar essa jogadora mesmo. Na esquerda. E vem aquele telzinho pra gente dar uma força aqui pra esse lado. Mas não. Mais um do PSG. Cara, quase montando o time full PSG aqui. Impressionante. E no gol? Cadê o Donnarumma, pô? Ele traz o Donnarumma que ele entra no time titular. Vamos de Alex Ramiro. É o banco ter que melhorar esse time aqui. Tem que salvar, cara. Tem que salvar aqui porque tá tenso. Mendy. Boa. A gente perde o entronamento. Mas ganha o Mendy. Cole. É. É o Cole. É o Cole. Pronto. Acho que o banco vai salvar a gente. Tô sentindo. Machado sempre aparece. Ah, Tio Ameni, né? Tio Ameni talvez titular aqui, ó. Melhor. Pelé! Cara, pera. Eu acho que é a primeira vez que eu tiro o Pelé no UFC. Vou olhar agora. Senhoras e senhores, é a primeira vez que eu tiro o Pelé, sim. Oficial. O Pelé chegou 95. Pode fazer a festa. Vem, Pelézinho. Vem. Calma, calma. Vamos olhar direito isso aqui, ó. Cinco de fintas. O que tem aqui de playstyle? É a técnica, né? O cara tem vários playstyles também normais. Como chute colocado, pombo sem asas, passe direto, pé de vento. Meu Deus do céu. Cinco de fintas. Ele joga em outra posição? Joga de SA e atacante. Então, Pelé vem. Caramba, velho. Pelé 95. Não veio o Ronaldinho Gaúcho nem o Haaland, mas já tô feliz. Agora temos aqui o Son. A gente pode usar ele na esquerda, hein? Como meio campo esquerdo. Vamos pegar ele. Tinha ali o Benzema e outros, mas ele vai nos ajudar mais. Tá, Doni, sei que você mandou o Pelézinho, mas manda outros aí pra gente também. Manda outros caras bons também? Ah, o Cubo é bom, hein? É, aqui não deu não, hein? Aqui foi péssimo. Deixa eu pegar o Lee. Faltam três cartinhas. Mas o Pelé veio, nem acredito nisso. Dias. Vamos fechar agora o time aqui, mano. Faltou um volante melhor. Cafu. Cruyff, que isso? Ainda tem o Messi. Cara, é o Cafu. Aí, Cruyff. A gente tem o Mbappé lá na frente. Tem uma galera, né? A gente melhora a nossa lateral direita também. Toma. Rapaz do céu. Quem vai finalizar agora pra gente? É, o final foi triste. Bom, a gente vai fazer uma loucurinha, né? Vocês estão ligados. Quem vai entrar de meio campo central vai ser o Pelé. Mas ele vai começar no banco. Pra gente não perder o entrosamento. Foi um draft bom no final das contas. Esse Mbappé é muito brabo, que a gente já testou. Faltou um volante melhor, vai. Vamos pegar esse treinador aqui, ó. O chileno nos ajudou mais no entrosamento. Senhoras e senhores, o Pelé chegou. É pra deixar like, hein? O Pelé chegou, velho. Final de ano. Vocês estão entrando em férias. É o Pelé, velho. Vamos pro jogo assim. Vamos ver o time dele. Coleu melhor, a zaga ok, hein? É. Já vamos botar o Pelé pra jogar, filho. Pena que ele vai jogar fora de posição, né? Só se eu... Deixa eu ver o Mbappé. Só se eu botar o Mbappé na esquerda e deixar o Pelé no ataque. Depois a gente pode tentar isso. Já começa, hein? Boa, Pedro. O Mbappé já foi brigar ali, né, mano? Ih, rapaz, o cara é bom, hein? Só pelo passezinho ali o cara é bom. Boa. O Mbappé comandando o ataque. E o outro lado, jogando bola de graça fraca, hein? O Mbappé já dando aquela correria aqui. Oxi, que tirada, mano. Gavardial jogando sozinho na zaga do cara e jogando bem. Boa bola. O Mbappé tirou o Wanderthal, cara. Que defesa. Mbappé. Jogadaça. O Wanderthal pegou. Vem com a bola, se quiser, passa. É impedido, não? Hum, golaço. Pensei que tava impedido. Temos que chamar o Pelé pro jogo. Vai, o Pelé não entrou ainda. Agora sim, o Pelézinho entrou. E ele também fez a alteração. Em bater, recebe. Pelé, ó o Pelé, ó o Pelé, ó o Pelé. É isso. Pra fazer a diferença. Empatamos. Boa jogada, hein? Mbappé faz o cruzamento. Ai, ai, ai. Cuidado, time. Cuidado. Bobeei na zaga, mano. Bobeei. 2x1. Tudo igual, não, né? Ele tá na frente. Boa, Joko. Boa, Joko. Vai, faz o gol, filho. Ai, perdi. E a bola, atenção. Ó, 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 ó. Hum, que defesa. Teve falta. Arbitragem manda seguir. Vantagem. O time tá sofrendo agora no segundo tempo, mano. Ele mudou alguma coisa. Matou o nosso time. A gente não consegue passar do meio campo. Ia, eita, eita, eita. Aí já era, né? Aquela dançadinha naquele cantinho ali é triste. Pena, a gente tem o Pelé, mas não vai dar. Expulsou o Marquinhos. Expulsou o Marquinhos pra piorar e eu não consigo mais parar o jogo. Eu tive que parar pra pegar um negócio aqui. Ih, agora ferrou tudo. Vai, Mbappé. Vai, Mbappé. Ai, perdi o gol, mano. Perdi o gol. Que isso? É pro Mbappé. É pro Mbappé. Ah, na hora do toque. Acabou errando. 3x2. Pelézinho. Ele errou. Fui confiante demais. O problema é isso. Esses caras rápidos ali tão acabando comigo. Ele leva lá pra ponta. Ele dança. Ele tira. Boa. Mbappé. Ai, 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 mano. A gente teve a chance de ouro. Agora esquece. Quem não faz, leva, né? Se ele não fizer, não é nada. A gente perdeu a chance de ouro de empatar o jogo. E ainda faz isso, ó. Aí toma. Cara, tivemos a chance de empatar com um a menos, hein? Com um a menos, a gente teve a chance de ouro ali. Eu viajei. Duas vezes, né? Duas vezes com o Mbappé. Rapaz, o Pelé é brabo demais. O juiz nem pra dar uma faltinha nele agora, hein? Faz tempo que o time não joga nada. É, não deu. 4x2. Uma pena que dava. A gente perdeu um jogador. Aí depois a gente melhorou com um a menos. Tivemos duas chances de ouro. Uma com o Mbappé na cara do ouro que eu isolei. E teve outra ali no final também. Uma chance muito grande, mano. Ó, a gente teve mais posse de bola. E ele teve um pouco mais de finalização. Foi parelho. Dava. Dava. E o Pelé é monstro. O Pelé é monstro. É isso. Ainda que era o Ronaldinho Gaúva e o Schull Haaland. Vamos caçar esses caras aí. Tamo junto e até mais.